Vamos agora viajar? De Guatama a gente vai até a MG 431, lá em Itaúna. Notícia triste, o motociclista de 61 anos morreu hoje de manhã ao bater na traseira de um caminhão. O repórter Ricardo Miranda foi até lá, ele e o cinegrafista Felipe Valverde vão trazer pra gente agora os detalhes. Vamos ver, olha aí. Ainda em choque, o motorista da carreta não quis gravar entrevista. Para a polícia, ele contou que seguia no sentido Itachaiu Sul e Itaúna, quando foi atingido na traseira pela moto. Ele estava devagar na subida, como vocês estão vendo, e sentiu um impacto na sua retaguarda. Ao verificar, deparou com o motociclista caído ao solo, justamente com a moto. Com o impacto, a moto ficou bastante danificada. A batida foi tão forte que chegou a amassar o para-choque da carreta. O motociclista Maurício Rosa dos Santos, de 61 anos, foi socorrido pelo corpo de bombeiros e morreu a caminho do hospital. A perícia esteve no local, mas ainda não se sabe como Maurício perdeu o controle da direção. A segunda versão do condutor veio da tração, que não tinha como outro obstáculo para atrapalhar o motociclista. O trânsito na MG 431 ficou interrompido em um dos sentidos. Parentes e colegas de trabalho de Maurício foram até o local do acidente para retirar a moto, mas abalados preferiram não falar com a imprensa. É uma situação triste, né gente? Na verdade não é um caminhão, é uma carreta. E a gente viu ali, caminhão pesado na subida, né? Estava em baixa velocidade, mesmo porque nem teria como ser diferente. Agora a gente vê aqui onde ele bateu, nós sabemos. Quem anda de moto sabe como é que é. Eu já bati em carro. Em carro, eu vou te falar, a gente já machuca pra caramba. Agora imagina, os para-choques foram reforçados, né? Depois de uma nova legislação, todos os para-choques foram reforçados. E a moto, um caminhão em baixa velocidade, imagina o impacto. Lamentavelmente, mais uma pessoa morreu no trânsito. A gente faz o alerta sempre, pra que isso não aconteça, pra que as pessoas tenham mais atenção. É preciso ter cuidado redobrado, principalmente se estiver de moto. Lamentável.